No caso do Luan Santana, uma cidade, a prefeitura da cidade, inclusive, expediu um comunicado, mas acabando com o Luan Santana, dizendo que ele estava na cidade com tudo acertado para fazer o show e se recusou a fazer esse show. Então eles fizeram um comunicado, mas muito, muito indignado, e colocando o Luan Santana numa situação bem complicada, bem delicada, diante do público da própria cidade, que estava lá, prontíssimo para assistir a esse show, não vendo a hora que começasse na realidade. Esse é o lado da prefeitura, o lado do Luan Santana é outro, também muito delicado, dizendo que não havia segurança, que teve casos de choque em cima do palco, e ele não quis arriscar a equipe, muito menos se arriscar também. E fica nessa história toda, que realmente está gerando uma discussão muito grande, e no meio disso o público, que está tremendamente decepcionado, independente de saber qual lado está certo e qual lado está errado, o pessoal está arrasado de não poder ter curtido esse show. Todo mundo fica esperando, fica fazendo contagem regressiva, não vê a hora do Luan subir ao palco, de curtir um senhor show, que a gente sabe que ele faz shows ótimos mesmo, que levantam a galera, e de repente isso não aconteceu. Vamos primeiro ao comunicado oficial da prefeitura de Entre Rios, como eu falei, o município da Bahia. Em relação à apresentação do artista Luan Santana, na primeira noite de São João de Entre Rios, a prefeitura municipal vem à pública informar que o cantor decidiu não cumprir com o seu compromisso firmado e não se apresentará. A produção do artista Luan Santana apresentou justificativas que não convenceram a produção local, a qual buscou dialogar para encontrar uma solução que não prejudicasse ao Entre Riense. Turistas e fã-clubes. A produção de Luan Santana colocou como exigência que a sua apresentação fosse antes de qualquer artista, a qual foi atendida pela produção local, além de todos os outros pedidos técnicos que também foram atendidos. É válido ressaltar que, inclusive, a programação oficial foi alterada para atender a esse pedido. Não encontramos outro sentimento que não seja indignação com a falta de respeito com todos. Vale ressaltar que a prefeitura cumpriu com todas as exigências contratuais. Em tempo, a prefeitura municipal de Entre Rios, através do seu jurídico, tomará todas as medidas cabíveis. A gente teve acesso exclusivo, Sônio, a um laudo técnico feito pelo José Marinheiro, que é um produtor técnico contratado pelo Luan Santana, mas é um cara de grande excelência nessa área. Já trabalhou em shows do Wesley Safadão, Zezé de Camargo e Luciano, é um cara, Leandro Leonardo, é um cara que tem um gabarito muito extenso e que o que a gente está sabendo é um cara que foi lá, fez um laudo e não brinca em serviço. E esse laudo, Sônia, é a resposta do Luan Santana para o que aconteceu. Pediram aqui para que a gente detalhasse até em satisfação ao público, isso nunca teria acontecido em relação ao Luan Santana, ele passa para a gente que é uma pessoa super leal ao seu público, super idônea no trabalho que ele desempenha ali na carreira dele, e vem agora aqui essa satisfação embasada de um laudo técnico, que eu vou resumir, Sônia. Eles falam que, até com base nesse laudo técnico, desde o primeiro contato para a realização desse evento, eles enviaram o que eles chamam de Raider. O que seria esse Raider técnico? É um caderno de informações com as necessidades referentes à estrutura de som, luz e demais itens necessários que seriam ali obrigatórios e mínimos para que o Luan Santana realizasse um show em qualquer lugar. E eles dizem, infelizmente, no passar do tempo, fomos verificando que alguns itens não estavam sendo atendidos. Flexibilizamos da melhor forma para não prejudicar a realização do evento, no entanto, precisamos do mínimo de segurança e condições técnicas para prosseguirmos, que é o que foi prometido. Quando chegamos ao local do evento, começamos a montagem do nosso equipamento e nossos técnicos foram conferir a estrutura oferecida. Identificamos os seguintes pontos. Não havia mesa de som solicitada, mas ainda assim tentamos montar uma para realizar o show. Os equipamentos de luz também não atendiam integralmente o nosso Raider e boa parte dos equipamentos presentes não estariam funcionando. Havia apenas um kit de backline para atender a duas bandas existentes, a do Luan Santana e do Ademário Coelho. No entanto, o material disponível não era suficiente sequer para atender uma banda.